Galera, olha só a visão que o meu amigo tem aqui na casa dele, já almoçamos, estamos aqui debaixo da montanha Já passei mensagem para ele ali, não pode vir com o carro aqui porque é muito perigoso por causa dos animais O tamanho daquele gato lá, vamos ali, chegamos na casa dele aqui, olha o barraco do rapaz Valeu galera, olha só que coisa maravilhosa, olha aquela flor que ele tem ali, chique né, até depois